E aí esse caminhão ali, quando eu viajava também, tinha um problema quase que nem a história de Chico Ponte. Tem uma subida lá perto, antes de Pão de Açúcar, que eu ia para Recife, uma subida muito pesada, um caminhão com 16 toneladas de calcalho em cima, nesse tempo o caminhão não era turbinado, era maçarico. Na primeira de Força-Leon um jabuti acompanhava o caminhão, de tanto peso. Aí quando eu ia, encostava o caminhão bem no cantinho da calçaria, ficava dando luz alto e luz baixo. Puxava o caminhão para o acostamento para ele passar, porque eu ia devagar demais. Aí aquele caminhão ia, apagava a rua e... Desaparecia. Isso era quase todo mundo. Muitos motoristas não viajavam não. Aí eles chamavam e eu toipei tudo. Tu não tem medo não? Eu digo que eu não. Eu nunca vim dizer que Malastu não matou ninguém. Quem matasse ninguém. Eu tenho medo de gente. É, então você sempre viu alguma coisa do sobrenatural por aí agora. E quando eu estava na fazenda, fiquei tomando conta ali, aí de noite, naquela casona que hoje está abandonada, né? Aí de noite ali eu via um atropelado e jogava um fecho de lema no pé da janela. Eu me levantava, abri a janela uma brechinha bem pouquinho e olhava, nada. Nada. Aí voltava e me deitava. Aí quando der fé eu via atropelada de cavalo, arrudindo a cama. Me levantava e não olhava, nada. Aí quando der fé eu via, eu subia. Não tem um catavento? Não tem um catavento? Não tem um catavento? Fazia. Eu conversava com ela, mas falando mesmo não era de pensamento. Falando que nem eu estou aqui. Falando bem, sei. Digo, Madre, eu vou caçar, me ajuda. Me ajuda que o teu já está lá naquele topo. Era um pedaço de fio. Ela não respondia, mas você falava. Falava. Aí era favorável para mim as caçadas. Diz que era. Diz que era. Era. Era caçada tão favorável. Assim eu atirava num lambu assim, no pé roxo, dentro do caroá. Quando eu dava um tiro assim, matava um, fazia o seguinte. Batei no que vim, matei o que não vim. Quando eu ia buscar um lambu, ouvia a batedeira de asas, estava o outro na frente. Aquilo ali é o seguinte. Ele dava aparelho, ele correu, ficou no giro. Aí quando eu atirava uns cabustus. Aí pronto. A história é essa. Então você sempre gostou de caçar? Muito. Eu só deixei porque eu sou um cabucidite. Eu só gosto do meu negócio certo. Aí depois dessa minha caçada que foi proibida, aí eu tinha uma turma de amigos lá em Campina Grande. Já morreram tudo. Era Chico Viola, tudo dono de caminhão. O Finadanizo, que ele concentrava a carroceria de caminhão. E essa turma, o Finadanizo, ele era de Corema, né? Sim. Aí ele me convidava para ir para lá para Corema. E eu ia caçar lá. Agora a caçada desde lá era matar viado. E eu ia para matar Juruti, Rolim, essas coisas. Aí quando foi o dia que nós fomos chegando na entrada de Corema, aí tinha um irmão do Finadanizo esperando ele. Aí disse, é mesmo? Antes de entrar na cidade, recolhe os troços de que os homens estão aí. Que eram os homens do Ibama, né? Do Ibama. O Fan Bleach. Aí disse, mas pai Edson, eles estão abrindo até os pneus do caminhão para procurar arma. Aí escondia o azar, vai lá na casa do irmão dele, que tinha tudo aí. E o carro com ele, eu digo, já não dá mais para mim. Aí eu disse ao Sr. Luiz, que faz pouco tempo que ele se foi. Sr. Luiz, ele tinha uma casa de peças lá no distrito do Mercano. Ele era ex-combatente, amigo velho meu, bom, amigo que era, mesmo que o irmão. Aí eu digo, Sr. Luiz, é a última caçada que eu estou fazendo, é essa. Eu chegar em casa, eu vou vender meus troços tudinho. E Sr. Luiz era apaixonado para fazer coleção de espingarda. E minha espingarda era uma Beretta 36 automática. Aí, se tu vai vender, Toninho? Eu digo, pronto. Quando você resolver mesmo vender, não ofereça a outra não. Eu quero a espingarda. Eu digo, está vendido, está negociado, é sua, pode tomar de conta. Vendi para ele, lá mesmo no Coreia. Eu digo, não quero mais. E até hoje, aí nunca sei. Deixasse de caçar. Deixei de caçar. Porque é o seguinte, eu não gosto de andar com medo. Eu gosto de viver minha vida à vontade. Livre, sei. Esse negócio que eu fazia um negócio por meio de trambica, essas coisas. Andar assustado, né? É. Aí eu não quero. Meu negócio é certo, não é porque eu quero ser melhor do que ninguém. É porque o certo é certo e é errado, é errado. O certo é certo. E meu pai dizia, e minha mãe. Direito, eu tenho quem direito anda. Aí eu sei que eu não deixei nesse serviço de Piau. Aí eu trabalhei um tempo de taxista também. Pode. Trabalhei taxista. Trabalhei taxista. Você sempre foi motorista? Toda a vida. Aí eu fui trabalhar com carreta. Fui puxar petróleo de Cabedelo. Inflamável. Foi. Foi meu último emprego. E foi? Foi. Em 94, eu fui para Cabedelo. Aí saí de Cabedelo em 2000. Trabalhei seis anos. Com carreta puxando petróleo. Aí minha categoria da minha CNG era D. Aí para trabalhar com carreta e petróleo, teve que fazer a categoria E. É o especial, né? É o especial. E fazer o exame, direção defensiva e curso do MOP. Aí tu fizesse tudo isso? Fiz. Fiz. Eu fiz lá em João Pessoa, né? Fiz em João Pessoa e fiquei trabalhando na carreta. Aí se aposentasse ali? Foi, mas eu me aposentei por um tempo de idade. Não foi nem para o outro. E foi. Foi. Não foi. Aí trabalhei na carreta, puxando petróleo. Passei seis anos. E quando chegou o final que eu deixei o emprego, que eu me aposentei. Aí fiquei lá em Campinas. Aí eu já estava viúva. Estava viúva, arrumei outra viúva. Aí fui morar com ela. Lá no Jardim Paulistano. Sim. Aí morei com essa viúva há 14 anos. Aí me aposentei em 2011. Eu já estava morando com essa viúva. Fiquei morrendo com ela no Jardim Paulistano. Aí ela é bem mais velha do que eu. Ela já é muito debilitada de saúde. Ela tem seis filhos, tudo lá no Rio de Janeiro. Chegou um ponto que não dava para eu cuidar mais dela. Não dava mais. Aí ela tem uma filha, a filha mais velha dela chamava... Chamava não, se chama Maria. Aí eu liguei para ela. Eu digo, Maria, tua mãe está muito mal aqui. Aí ela disse, Antônio, eu faço o seguinte. Peço a minha mãe aí os documentos da casa. Tira o xérico de Tudim. Vá no cartório. Autentico de Tudim. Quando estiver tudo autenticado. Vá no correio. Despacho pelo SEDEC. Quando chegar aqui na minha mão, eu ajuto meus irmãos. Faço um inventário. Pego, compro minha passagem, o voo aí. Vou para aí e negocei a casa. Tá certo, tá bom. Aí pronto. Aí ela veio logo. Chegou e... Aí vendeu a casa e levou ela. Aí vendeu a casa barata que era para vender ligeiro e levou ela. Aí pronto. Aí já aposentado e fiquei por ali. E meu passeio no domingo era para aqui. E era? Para aqui. Essa tua vinda para o carteiro naquele tempo te vinculou a algumas amizades? Foi. Aí pronto. Dona Santa já morando aqui porque o senhor Jorge já tinha morrido. De fato ela mora aí depois da minha casa. É. Você conhece ela, né? Conheço. Tem Raupera. Só que eu vi ela. Ela é aqui só. É. Aí... Sempre eu vim aqui mais uns tempos bater um papo com ela e os meninos, né? Sim. Eu conheço o mesmo que uma família. Aí quando eu vim para aqui no meu gol, aí essa rua estava fazendo um calçamento. Aí eu deixei lá em cima, já que a carreira morava em Maroquinha ali. Sim, sim. No final da rua. Fazendo aí eu sou muito ciumento, muito apegado com a minha casa. Deixei meu carrinho lá em cima, aí vim de pé para aqui. Aí esse cidadão estava sentado aí na área. Aí eu cheguei e eu digo... Eu digo... Moço. Falei com ele. Não sei se ele se lembra. Eu digo... Rapaz, meu carro ficou lá em cima e eu vim olhando. Se eu vier, dá para eu botar aqui em cima. O senhor deixa eu botar aqui em cima na sua porta, na sua calçadinha. Ele disse... Se o senhor ver que dá, pode botar. Eu digo... Dá, eu vim de régua. Mas botei ele aí. Aí eu fui para a casa da Dona Santa. Quando eu cheguei na casa da Dona Santa, que entrei, fui conversar mais com a Dona Santa e o menino. A filha dele estava lá. Essa. O teu estilo como é, né? Eu falei... A Dona Santa... Quem é essa mulherzinha? Ele disse... Não, ela é filha do seu Júlio aí. Ela mora mal o pai dela. Ela não tem mãe, não. Mora mal o pai. Então... Aí você sabe quando o negócio tem de acontecer. Acaba sempre, né? É. Aí eu fui... Fiquei impressionado por ela, né? Uhum. Aí... Mas foi no mesmo dia que o meu pavê é curto. Quando eu quero falar um negócio, não tem arrudeio, não. Quando eu vim tirar meu carro aqui para ir embora... Aí... Me sentei aí. Seu Júlio mandou me sentar. Fiquei conversando mais com ele. Eu digo... Seu Júlio, e essa moça é sua filha? Isso é minha filha. Mora mais eu. A minha mulher morreu. E... Vivo mais ela aqui. Ela cuida de mim. Faz coisas para mim. E tal. Aí... Nisso ela chegou aí na área. Toda... Tímidazinha. Ela toda ainda foi tímida. Eu conheci ela faz muito tempo. Eu digo... Moça, você nunca pensou de casar? Ele disse... Não, senhor. Nunca pensou. Eu digo... Mas se você quiser casar comigo... Eu disse... Não, não, não. Não foi assim, né? Não, nem no dia. Vixe Maria. Tem medo de Júlio puxar o revólver, não? Ele sabe ficar correndo. Tímida, não. Porque o revólver dele é 6 tiros. O meu é 12. Aí... Aí... Aí eu digo... Moça, mas se você quiser casar comigo... Eu... Dar um conversar e tal. Ele disse... Não, não quero não, senhor. Porque... Eu moro no Mastar. Aí... Mas já fosse assim direito. Eu disse... Tá certo. É seu direito. Tudo bem. É seu direito. Eu digo... Mas tudo bem. Vamos embora para Campinas. Mas se quiser... Ficar com o nome do meu celular... E fica... E quiser me dar o seu... Qualquer coisa. Pelo menos a gente fica conversando com um amigo mesmo. Aí disse... Tá certo. Aí ela foi... Pegou... Pegou o telefone dela... O meu... E me deu o dela. Quando foi com... Uma base de uns... 4 para 5 dias. Eu estava assistindo... Lá em casa. Na minha casinha em Campinas. Deitado em uma rede na sala. Aí... Assisti na missa de Nossa Senhora Aparecida. Aí quando der fé... Meu celular entrou. Aí ela falou... Você tá conhecendo a fala? Eu digo... Tô. Tô conhecendo. Aí disse... Senhor Antônio... Eu mudei de ideia. Ela disse... Eu tenho uma proposta para dizer para o senhor... Se o senhor quiser casar comigo... Eu quero. Mas nossa condição é... Para o senhor vir morar aqui... Essa casinha daí... Era alugada dela... E ela morava nessa casa... Aí o senhor... Eu peço a casa aí... O senhor abre uma garagem aí... Para guardar seu carro... E nós ficamos por aqui... Eu digo... Eu vou pensar no meu caso aqui... E diga a você... Quando for domingo... Eu chego aí... E lhe digo... E assim eu fiz... Eu fiquei pensando... Aí eu fui dar um balanço na minha vida... Eu digo... Solidar é muito ruim... Para uma pessoa... Que nasceu em uma cidade... Não paga onde... Porque o idoso não paga onde... Vieram para todo canto... E mais que eu tinha meu carro e tudo... Eu saí da posição e voltei... Aí... Aí fiquei... Dando balanço na minha vida... Eu digo... É... Pensando... Se eu fosse correr atrás... Atrás... Era ruim... Não tem... Campo para mim ali não... Eu não trabalho mais... Tem meu carro... Já estou aposentado... Aposentado mora em todo canto... É... Já está em uma loca de pedra... É... Se não tem dinheiro para... Sobreviver... Tá bom... Aí eu digo... Eu digo... É... Aí... Quando foi no fim da semana... Eu vim para aqui... Aí... Comecei... O senhor preparou o almoço... No almoceme e tal... Aí eu... Conversei mais ela... Eu digo... É moço... Eu vou querer... Eu vou aceitar... Aí eu disse... Eu disse... É... Eu vou aceitar a sua proposta... Aí pronto... Aí fiquei andando por aqui... Aí o senhor Júlio foi e disse... Você é livre... Desimpedido... Você... Viúvo... Tá livre... Ela é uma moça... Nunca casou na vida... E... Ela quer você... E você quer ela... Então você se case... Aí eu digo... Tá certo... Quando foi domingo... Eu trago os papéis... Aí eu fui... Entreguei a ela aí... Ela foi para o cartório... Foi... E você foi quem foi tirar a minha foto... Mas ela... Foi... Foi... Foi naquele período... Aí fiquei né... É um negócio para dar certo... É... É o destino rapaz... É Deus que faz isso... Eu tinha meu carrinho muito bom... Eu ia mais... Seu Júlio... E ela no meu carro... Nós íamos para Patos... Eu gosto de fazer essa viagem... Só para o interior... Não gosto de... Não gosto de capital não... De muita agitação... Não gosto não... Aí meu carrinho... Eu botava ela... Seu Júlio... Nós íamos para Patos... Passear... Passear lá... Na cruz da menina... Que eu gosto desse canto... É... Religioso... É... Aí andava... Levava Seu Júlio... Para Campina... Para andar no domingo... Mostrar o... O aeroporto... Lá em Campina Grande... As coisas que ele conhece... Aquele ali... Na beira do Açudo... Onde tem a estátua... De Luiz Gonzaga... Já se criou pandeiro... Mostrando tudo... E filmando no celular... E tal... E fui encontrando a história... Aí... Mas eu sempre apaixonadão... Por moto né... Você sempre gostou de moto... De moto... Aí eu fui... Digo... Eu vou vender esse carro... Vou comprar uma moto... Aí fui vender o carro... Aí... Comprei uma moto... Comprei uma Bróis... O primeiro amigo... Que eu ganhei aqui dentro... De saudade... Foi seu Mané Sobrinho... Pai de Holanda... Me conta como foi... Aí pronto... Por causa dessa Maria Fumaça... Nós mesmos conhecimento... E ele ficou vindo aqui... Eu e muito lá também... Você fez uma Maria Fumaça... Foi... Tá lá no museu... Conta aí como foi essa história... Tá lá no museu... De Juarez de Goia... Como é que ela funcionava... Ela funcionava... Com um motorzinho... Assim... E... Eu fiz o trilho... Do mesmo jeito do trem... Né... Aí... Elétrica... Né... O motor dela... Era um motor... De... Limpador de para-brisa... Do... Mutei... Aí fiz uma ligação... Que dava reversão... Aí ficava... Funcionava... Se deixasse... Ficava... 24 horas direto... Era... Com bateria... O motor era com bateria... Ou na energia... Na energia... Bateria... Mas para ela funcionar... Lá na estação... Eu botava uma fonte... Porque eu li na tomada... Aí a fonte joga... Doze volts... Para... Foi tudo... Mas... Estava tudo desativado... Era feito de que? De ferro? De metal? Toda de ferro... Só tinha mesmo... Só tinha mesmo a não ser de ferro... A instalação... Porque... Maldeste... Era tudo ferro... E aí... Seu Manuel... Através desse trenzinho... Seu Manuel... Se tornou seu amigo... Muito forte... Um amizade muito forte... Foi... Quando ele morreu... Aí o Orlando me deu... Um retratinho dele... Um painelzinho desse tamanho... Sim... Aí eu botei lá... No museu de Juarez... E está lá... O trem... Com o meu nome... E o retrato do seu Manuel... Com a história dele... Da estação... E seu Manuel... Sempre vinha aqui... Olhar esse trenzinho... Não era... Seu Manuel... Tinha a ver... Seu Manuel... Então... Ele achou interessante... Ele... Ele que foi o homem... Da rede... Muitos anos... O chefe... Alcançou essa... Marinha Fumaça ainda... Certamente... Foi... Aí seu Manuel... Me levava lá... Na estação velha... Olha... Minha sala de eu trabalhar... Era essa... Aqui era tanto... E aqui... Nós ia até na agulha... Onde mudava a linha do trem... Me ficava tudo direitinho... E pronto... Aí chegou o ponto final... Que Deus levou ele... Foi... E pronto... Só saudade... Muita saudade... Porque era um homem de bem... De bem... Não é porque morreu... Um abraço para a família dele... Muito direito... Muito... De respeito... E muito sincero... Ele vinha aqui... Ele estava para o fim... É... E quando ele chegava ali... Ficava em pé... A casa dele é que seu Júlio é boa... É... Era... E a Holanda não está com a caminhoneta... Braca... Quando ele comprou... Ele vai mostrar ela aqui... E foi... Ele comprou... Sim... Filma... Hoje estão... Casados... Ficou a vida toda aí... Do lado do seu pai... Dando assistência a ele... Sim... Não se preocupou muito com casamento... E de repente... Deus mandou... É... Agora é ali... Eu não... Eu gosto muito dela... Não sei se ela gosta de mim... Porque até... Por essa é a terra que ninguém ama... Mas se não gostasse... Ela não estava... Né... Pois é... É isso... E você está hoje... Muito feliz... Né... Graças a Deus... Olha lá dele... Hã... Moro aqui... Mas seu pai... Continua dando assistência ao seu pai... Muito bem... Ela se levanta a hora que quer... Quando ela se levanta... Todos os dias... Vai fazer nove anos que a gente se casou... Quando ela se levanta... O café já está feito... Tudo prontinho... Ajuda ela... Numa parte assim... A gente sempre... Um terreno... Quando ela está muito ocupada... Eu lavar alguma coisa minha... Muito bem... É... Um bom convívio... É... É porque... Aqui tem muito o que fazer... Duas casas... Tu vai demorar o objeto que eu fiz... Vamos lá... É bonito... Ok... Muito obrigado... Por nos permitir aqui... Estar gravando um pouco da história... Do seu pai... Do seu marido... Sua... Muito obrigado... Viu... Obrigado... E parabéns pelo casamento que vocês têm... Graças a Deus... Né... Então você trabalha com mecânica também... É... Isso aqui tem um... Isso aqui é um ramo da mecânica... Quando eu terminei o trem... Eu vi esse trator... Quando eu terminei esse trator... Eu fiz três ciclos... Isso tudo... Isso tudo só elétrico... É... Funciona... Funciona elétrico... Eu não vou fazer coisa que... Que seja ruim... Você... Você já sabia... Já sabe fazer isso... Desde quando... Você aprendeu a fazer isso... Oi... Espera aí... Que eu te explico... Viste... O bicho funciona... Dá para a terra... Viste... Que... Que coisa linda... Rapaz... É o seguinte... Minha profissão toda a vida foi motorista... Agora eu ajudei... Meu pai... Cuidado para você no mundo... Agora eu ajudei muito meu pai... Em tudo no mundo... Negócio de carpinteiro... Meu pai era carpinteiro... Carpinteiro... Sim... Meu pai era carpinteiro bom... Porque eu acabo de fazer um violão... E um cavalquinho... Ah é... É... Tem que ser bom... Tem que ser bom... Aí já é um loutier... Não é canto que meu pai era cego... Não sabia de nada... Aí tudo dele era comigo... Até para consertar os caminhões... Mesmo dele... Eu menino naquela época... Que era caminhão de prato... Nada... Bem simples... Caminhão antigo... É... Era eu... E eu aprendi a dirigir muito cedo... E foi... Eu aprendi a dirigir muito cedo... No Chevrolet 46... Eu ligasse aí... Que eu roubava o caminhão de pai... Porque a vontade de dirigir era tão grande... Que quando o pai chegava... No meio dia... Que o motorista deixava... O pai não dirigia não... Que o motorista deixava o caminhão na porta de casa... E entregava a chave ao pai... Ia-se embora almoçar... Pai todo dia dormia um soninho... Que eles tomavam uns gororó... Aí pai... Deitado... Eu chegava lá... Escutava... Pai... Aí tu pegava o caminhão... Aí... Ia lá... Aí funcionava o caminhão... E saia... Eu morava na Liberdade... Porque eu nasci... Me criava ali... Eu ia bater lá embaixo... No cruzeiro... Hoje em dia... Hoje em dia... Tem aquele pão... No contorno... Mas no tempo atrasado... Era tudo seco da relógia... Tudo na terra... Aí pronto... Aí eu ia pra lá... O povo... Passou um caminhão aí... Com um menino... Bem pequenininho... Dirigindo... É o caminhão do seu Pedro... Não... Meu pai era Pedro... Aí... Aí... Eu ia na terra... Não era um canto de jeito... Eu fazia... Não era um caminhão... Eu ia embora... Sabe por onde eu vinha? Eu vinha lá pra mata... Dona Merquinha... Onde eu... Hoje em dia... É mal vindo... Eu vinha... Eu vinha naquela mata... É porque ele dirige o trator... Agora ele ficou sendo troféu... Sabe de quem? Ah... E do... Do triciclo... Sim... Isso aí é alívio... Sabe... Só que ele tá muito malo... É... Ó aquele... É o bicho... Um... Um comando vai pra frente... E o outro vai pra trás... Mas... Cabe... Cabe... Pronto... Esse motor... É um motor de limpador de para-brisa... Eu pra poder botar esse motor... Pelo andar... Que saquei... Eu botei no trem... Era do trem... Aí se eu ocultasse ele... Feito com o limpador de para-brisa... Sabe o que ia acontecer... Eu ligava uma maquinazinha dessa... Ela ia ficar que nem um cerrote... Assim... Sim... O limpador foi isso... Mas eu abri o motor... Tirei a biela dele... Hum... E... Fiz aqui... A vontade... Fiz o eixo... Fiz tudo aqui... Olha aí... Já esse motor... Não era de limpador... Esse motor aqui... É o que levanta vidro de cabo da porta... Sim... Sim... E outro também... Isso aqui é uma máquina que eu fiz um todo... Você que fez também... É... Tudo reciclado... Eu morava em Campinete... É tudo reciclado... Tudo reciclado... É... Tudo é... Ele pega broca... Até dessa grossura aqui... É... Isso aqui é uma broca de 5 e tal... Aí... Para dar um furo no ferro... O ferro pode ser grosso com o ferro... Cabendo aqui... É mesmo que você está furando um pedaço de madeira... Aí ele torneia... Torneia o ferro com esse eixo aqui... Do trator... Essas peças que eu faço... É torneado nele... É fente nele... É fente nele... Capas... Aí pronto... Ele... Ele fure... Torneia... E serra madeira também... 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 Pronto ali... Aí aqui eu tenho ferramenta... Toda ferramentazinha... Tem aqui... Mas... Tem isso aqui... Que é uma peça muito importante... Que eu fiz... Chama saca poria... Preciso de arrancar isso... Arranca com isso aqui... É... Tira com ele... Tira com o saquinho... Pois é... Demonstrou aí... Suas artes... Sua... Sua... Sua inteligência... Contou sua história... Agradecer a você... Viu? Sim... Muito obrigado... Por nada ali... Muito obrigado... E aguarda para se vir lá na telona...